Olha a correria do André Luiz, aí o Jailson saiu da área, categoria do Jailson, e acabou perdendo a bola, Jonathan Cafu no meio, vai chegando, o Cuiabá se enrola todo com a bola com o Gênio. E aí, gente, ele é o Gênison, não é o Gênio, né? Se fosse o Gênilson, aí fudê.